Olá galera, estamos aqui no evento da Sony, lançamento do GT6. Estão ainda as imagens do Guilherme Gamer contra o Luciano Amaral, e o Luciano Amaral está dando um cacete no Guilherme Gamer, vamos ver agora se eu consigo jogar. O que vai rolar aqui e vocês também vão participar. Opa! Eu não sei se eu vou ganhar ou não, assim, experiências ou não se eu vou ganhar. Se eu for melhor pelo menos, não sei se eu cheguei a mensagem que é uma televisão pra galera, vai ser o melhor. Mas o que vai ganhar é que minha atividade tá aqui. Então, o Luciano Amaral, o senhor tá na televisão aí, esse mundo da lua e tudo mais. Mas eu vou ter agora que, na corrida, o que vai ser? Eu senti esse mundo da loucura com uma complicação. Não é uma complicação, mas não tá mais. Mas, ó, deixa eu ver a brincadeira de lado. Vão ser três corridas que a gente vai fazer. São dez voltas. Eles ainda vão falar pra gente no circuito de carro. Então, a roda vai se dar. Não vai se derrar, mas acho que eu vou lidar. Então, a gente não sabe qual carro. Quem joga sabe que é muito diferente jogar no joystick. Jogar no circulador. Nada automático. Não tem o alto. Acho que não tem controle de extração. Não tem nada. Sem linha. Sem nada. Então, serão três corridas. Acho que dez voltas desses que eles vão falar pra gente. E vou ter intervalos. Nesse intervalo. Desenvolvores do H3. E tem trilha. Eu quis saber que tem trilha. Mas eu quero saber o que isso vai fazer. Opa! Hahahaha!!! Opa! Oh OLTO. Uuuh! Yeah! É, isso já tem bandeira frita. Los views do H3. Não tem o que chegou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NIEZ GRW IEM 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.